I never made it, but I know what it takes, I'm motivated by a mix of emotions, got my statement, and I'm reading it slow, so I can understand it fully, appreciate my standing goal Olá, guerreiras e guerreiros! Oi, meninas e meninos, tudo bom? Tudo bem, amores? Eu já vou começar com a seguinte frase. Veja as imagens. Olha que perfeição, que maravilha, que mulher linda, nesse biquíni, nesse conjunto maravilhoso que é o conjunto Eva, gente, desfilando aí pra vocês, é o próprio luxo. Maravilhosa, meninas, vocês viram aí que a gente gravou, mostra aí, Diana, a calcinha Eva. Tá aqui. A gente gravou a calcinha Eva na cor preta, no suplex preto, né, e a gente vai estar fazendo agora o nosso top, já tá aí pra vocês já faz um tempo, o vídeo do corte passo a passo, tanto da calcinha como da confecção da calcinha, e o corte também do nosso top. E como a gente fez a calcinha no preto, a gente vai estar fazendo o luxo aqui, ó, nesse quadriculado aqui, preto, pra estar fazendo a combinação que já vai pra loja, já que dona Jennifer tá grávida, então ela perdeu. Perdi mesmo, viu, meninas? Porque não dá, não serve, meninas, não serve. Então, agora a gente vai lá pro nosso passo a passo, é um top muito rápido pra fazer, até você aí que não tem habilidade nenhuma, né, que tem uma maquininha aí, dá pra poder fazer e vender, ignore aí os barulhos no fundo. Bora lá. Lindezas, aqui na Overlock. Nossas máquinas agora estão em posições diferentes, olha pra vocês verem. A gente viu a limpeza, a arrumação, tá nos shorts, vê aí. Olha, tudo lindo. Agora aqui está a nossa base, uma vez no suplex e uma vez no forro de algodão. De algodão não, forro de biquíni, gente. É o que é, mulher? Viciada em fazer as calcinhas, Sofia. Tô doida já. E vocês sabem o quê? É quando a gente faz muita coisa. A mente buga, meninas. A mente buga, muita coisa. A gente não pode nem criticar. Ai, eu tô péssima. Deus é mais. Então, você coloca aí um em cima do outro aí, bonitinho, né? Agora você tem a opção de fechar ele tanto separado como fechar tudo junto. Aqui, ó. Pode estar fechando aqui. Juntou tudo aqui. Agora você pega um e joga pra cá. Aí, na hora que você desvirar, vai estar tudo embutidinho. É o luxo. Eu tô fechando o lado do suplex que... Tem menos elasticidade do que o forro. Tem menos, tá vendo? Na hora que você abre aqui, ó. É o luxo. Luxo de júria. Agora a gente vai estar contornando toda a peça aqui, ó. Pra poder ele não correr. Toda a minha peça. Se você quiser colocar aí nos alfinetes. Acaba correndo. Eu super recomendo você colocar um alfinete. Por quê, Lu? Porque o tecido de biquinho, ele tem muita, mas muita elasticidade. Então, siga aí as dicas da Lu. Pra você não sofrer. Vou fechar aqui. Eu nem sei. Eu acho que tirou os alfinetes. Eu não coloquei, sei lá. Pera aí. Agora aqui, essa parte é a parte de baixo. Ó. Precisa gravar? Não sei. A gente contornando tudo. É o mesmo processo fora a fora, né? Então, já já nós voltamos. Amores, aqui, ó. Contornei todinho. Tanto embaixo na base, como aqui na cava. E também... Toda a peça. Toda a peça. Tá toda contornada. Eu tive até que colocar o alfinete. Porque como o forro tem bastante elasticidade, aí só Jesus na causa. Agora aqui está o nosso cos. Vamos logo fechar aqui logo. Rapidinho você faz esse topzinho. Tá super em alta, viu? E o melhor é que ele dá uma sustentada. Dá. Mais que ele seja um top. E todos esses materiais é da onde? Lá da Dona Mundi, gente. Vocês encontram essas estampas maravilhosas lá. Tanto material pra praia, quanto pra lingerie. Os melhores preços e o melhor atendimento você encontra lá. Além do mais, tá? Nas suas compras acima de 400 reais, a Mundi Aviamentos divide o frete com você pra qualquer lugar do Brasil. Então, aproveite, tá? É só você jogar aí no Google Mundi Aviamentos, que é o primeiro a aparecer. Ou você pode seguir eles lá no Instagram. É só você escrever lá. Mundi Aviamentos que vai aparecer. E lá é até melhor, porque você pode mandar uma mensagem e chamar eles lá no direct. Que eles te passam o contato, passam todas as informações que você precisa. Contornei todo o meu cos aqui pra facilitar a minha vida. E por falar em oportunidade, as meninas devem aproveitar o quê? O nosso curso que está com 40% de desconto, gente. Então, o link vai estar fixado aí no primeiro comentário. Então, aproveita. O mês das mulheres. A gente conseguiu esse super desconto aí pra vocês. Mas aproveita mesmo, viu? Porque o mês que vem, ele tá saindo aí de linha, tá saindo do catálogo. Então, aproveite que o momento é esse com esse super desconto. Não deixe pra amanhã o curso que você pode comprar hoje. Bicho, foi forte. Aqui você vai botar costura com costura. Costura das costas com a costura do cos. Começou a agulha baixa. Você vai pegar, ó. Ai, Jennifer, eu gostei desse top. Como eu faço pra adquirir a modelagem? O nosso contato vai estar aí nos comentários. É só você mandar um oi pra gente. Que a gente manda o nosso catálogo de modelagem pra vocês. Ó, estiquei a toda, ó. Se você quiser fazer a marcação no col, essa marcação no top. Dividida aí em quatro partes. Hoje eu tô ensinando. Parece que eu tô ensinando pra iniciante hoje. Mas eu adoro. Puxei, igualei. Puxou. Essa rebarbinha que eu tô tirando aqui. E as costuras que já foram dadas pra não ficar muito grosseiro. Outra opção pra você vender bastante aí na sua loja é você fazer o top estampado. E aí você pode jogar a calcinha preta e também mais uma calcinha branca, tá? Ixi. E fazer o trio, gente. Pode ter certeza que a sua cliente vai levar. Porque é opção, né? Então, o que a cliente adora é a opção de você combinar uma peça com várias. E agora nessa era de status? E nem precisa ser o mesmo modelo de calcinha, viu? É somente a cor da estampa mesmo. Que aí elas adoram. Olha que gracinha que ficou já. Já tá dando o ar. Já tá dando a forma. Já tá dando a forma. Tenta casar aí a sua costura aqui, ó. Costura com costura. Deixa bem casadinha, bonitinha. Se você não quiser deixar essa costura nas costas. Ah, Lu, eu tenho problema com encontros. É bem complicado aqui. O que você faz? Corta. E deixa as costuras aqui, ó. Pras laterais. Pras laterais. Aí não fica nem com costura nem na frente, nem nas costas. Ó, Lu. Pronto. Nosso top já está bem adiantado aqui. Agora a gente vai lá pra galoneira. Ou, zigacinha. Colocar o viés. Bora lá. Prontinho. Primeiro aqui a gente vai passar na cava do pescoço, na gola. Já posicionei aqui meu aparelho. Já coloquei o meu viés. Ó. Agora é só contornar. Ó. Uma leve tensãozinha no nosso viés. Vai dar aquela achegada. Tirar aqui pra vocês verem. Ô, gracinha. Que lindo. Já o jeito. E o bom, né, dessa estampa é que se você não tiver o tecido todo, você pode estar fazendo os acabamentos no preto. Isso. Que linda. Tá vendo? Olha que graça. Lindo mesmo. Ó o luxo. Agora a gente já vai fazer as nossas alterações aqui, ó. Tem duas opções de você fazer aqui agora. Agora, se você tiver um tecido enorme pra você deixar a alça, contornar aqui tudo e deixar a alça aqui, você pode estar fazendo isso. Meu tecido aqui não vai dar pra mim fazer isso aqui. Aí, o que eu vou fazer aí? Eu posso ou cortar outro, mas a largura do meu tecido não vai dar pra mim fazer isso. Eu acredito que não. Deixei eu ver aqui. Acredito que sim. Eu vou lá cortar outro, porque eu já quero deixar a alça pra poder facilitar a minha vida. Já quero deixar a alça já... Inteira. Inteira. Vou lá cortar. Meninas, agora já coloquei aqui, ó. Eu vou fazer uma alça agora. Eu vou deixar... Ó. Mais ou menos... Uns 40. 45 centímetros, depende muito. Agora, essa aqui mesmo, eu tô deixando sem elástico dentro, né? O P e o M, você pode deixar sem o elástico de boa. Agora, G e GG, eu recomendo você colocar um elástico dentro pra dar mais sustentabilidade. Então, deixei aí. Esse aqui com mais um tamanho M. Corta aqui duas. Agora, eu já vou colocar aqui. A alça vai ficar ali. Agora, a gente vai... Só passando aqui, ó. Dando uma pequena atenção. Esse processo aqui, se você também tiver o aparelho, que já coloca o elástico dentro, também é bom. Em outros vídeos, eu dou outras dicas de como você colocar um elástico nesse processo aqui, sem precisar de aparelho. Mais 45 centímetros. Mais 45 centímetros. Sempre dá uma puxadinha pra não estourar depois. Depois, sua máquina tem que estar regulada com ponto pequeno, senão estoura mesmo. Já posso cortar, que tá já prontinho. Prontinho. Agora, a gente vai lá na reta fazer a preparação. Então, eu vou tirar mais um pedacinho aqui, que eu preciso de uns pedacinhos... Pra colocar argola. Isso. Então, é isso. Vamos lá. Aqui na nossa reta... Eu já preparei uma alça aqui pra vocês. Que linda. Que linda. Olha que... Foca aqui, Jennifer. Vou focar. Foca, Jennifer. Olha o brilho. Olha o espetáculo. Olha que luxo. Deixa eu mostrar pras meninas. Comprei na Dona Mundi. Comprei tanto na cor dourado, como na cor prata. Gente, é vida. Isso aqui. Próprio pra praia. Gente, o espaço dele pra acomodar. Independente se, no caso aqui, se a gente colocou elástico dentro ou não. Ele coube com folga. Ele, ó... Olha que lindo. Gente, porque tem hora que a gente vai fazer com regulador e argola... De lingerie. De lingerie. E o trem empaca. Principalmente quando você bota... Com elástico dentro. Com elástico dentro. Gente de Deus. Aquilo não é de Deus, né? Gente de Deus. Ali não é de Deus. Não. Então, a Dona Mundi tá investindo pesado. Tem no dourado e tem no prata. Eu comprei dos dois. E também vários tamanhos. Vários tamanhos. Esse aqui é o 13. Esse aqui é o 10. Eu não sei se tem o 18 lá. Mas você pode chamar eles aí e ver direitinho. Tira print. É. E manda pra eles. Coisa linda de Deus. Agora eu vou tá fazendo uma aqui com vocês. Ó. Já peguei aqui, ó. Peguei argola de sutiã normal. Na cor prata. Vou usar o prata aqui. O que que você vai fazer agora? Minha alça já tá na medida. Essa aqui tá 40 cm. Por que eu deixei 40 cm? Porque não tem elástico. Quando tem elástico, ele fica mais firme, né? Então... Então, no P e no M sem elástico, você pode estar usando 40 cm. No G e no GG, nós recomendamos que você coloque o elástico por dentro e use a metragem de 45, tá? Aqui, ó. Aqui, ó. Botou aqui. Olha que linda. Agora eu preciso puxar um pouquinho aqui, ó. Ó, ó, menina. As meninas que tava sofrendo aí, tá aí se deliciando. Puxei aqui. Vou prender aqui embaixo. Antes de prender, você faz o teste. Se tá correndo. Se tá correndo ou não. Se não correr é porque você vai pregar no lugar errado. Agora aqui eu vou prender aqui. Ignore os barulhos no fundo. Estou trabalhando. Prontinho. Tira aqui a excedência. Olha que coisa linda. Maravilhoso. Se você quiser também, você pode vir com a alça e pregar aqui atrás. Sem regulador, sem argola. Aí a preferência é sua, né? Mas eu gosto de colocar ajustável. Até porque isso varia muito de cliente pra cliente. Sim. Agora eu vou botar aqui um pedaço de viés. Antes de ir pra lá, eu gosto de dar sempre a costurinha aqui, ó. Pra poder segurar a minha vida. Agora aqui, da costura, eu medi mais ou menos três dedos e coloquei. Vou fazer a mesma coisa. Medi três dedos e vou colocar aqui. De olho na distância. O mesmo tanto que eu deixei isso pra cima desse aqui. Eu tenho que deixar esse aqui pra não ficar um em cima, outro embaixo. Pra não virar bagunça, né? Olha direitinho. Certifica. Qualquer coisa vem aqui, ó. Dobra na costura. Dobra na costura. Pega um alfinete. Coloca aqui no início. Onde o outro começou. Pra não ficar troncho. Verifica se não tá torcido. E só coloca. Tá vendo? Jane? Oi. Eu vi tua barriga roncando, né? Não é a minha, não. É a sua, sim. Misericóis, será possível? Coloquei. Eu deixei mais ou menos nessa altura. Lá. Agora aqui eu já tô posicionada. Eu posso vir aqui e marcar. Centralizar aqui já com minha agulha e tiro o alfinete. Ó. Eu gosto de prender aqui e gosto de dar também outro pontinho mais embaixo. Na costura. Na costura pra poder fixar ainda mais. Evite, meninas. Tenho várias costuras. Não dá pra elas verem não, mas é isso aí. É uma costura em cima da outra. Aí agora você vem aqui, tira a sua rebarba. Ó. Isso é vida. É dois real. Dois real aonde? Foi dois reais que eu comprei. Não, foi seis e cinquenta. Foi não. João? Foi não, fia. Foi sim. Será possível? Foi. Eu pensei que ele ainda peguei quatro, pensando que era dois e cinquenta. Não, é porque ele te deu desconto. Por isso é o valor. Prontinho, meninas. Prontinho, meninas. Então. Nossa pop Eva. Vamos na mesa. Agora, se eu gostasse desse modelo e eu chegasse no seu ateliê, eu levaria esse com a calcinha preta e levaria a calcinha branca e ainda levava esse aqui. Pra usar as combinações. E se tivesse a roxa, eu ainda levaria a roxa também, porque eu sou dessas. Né? Porque a gente gosta de fazer a festa. Ou você poderia colocar o trio com a calcinha branca, que ela levaria, a cliente levaria e só trocaria a estampa, porque geralmente a estampa chama mais atenção. A pessoa nem percebe que é a mesma calcinha. Uhum. Quando se é lisa. Mas quando se é estampado, meu amor, marca. Marca lisa. Marca lisa. Então tá aí. Espero que você tenha gostado do nosso passo a passo. Super recomendo esses bichinhos lá da Dona Mundi, viu? É coisa linda. É só você falar que quer reguladores pra praia. Isso. Fala que você viu aqui no canal da Lu e que a Lu recomendou e que você quer, porque a Lu falou que é bom e que você acredita em Lu. Esse nível é mesmo. Então tá bom. Até o próximo vídeo. Beijo, beijo, beijo.